Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Eu estou aqui pegado gente, engarrado aqui hoje fazendo umas mudas, tá? Olha só gente, essa bandejinha aqui, não sei se está dando para vocês verem direitinho Aqui é onde eu vou fazer as mudinhas do tomate, tá? Eu vou pôr esse tomate aqui que eu comprei, achei ele bonito Deixa eu mostrar aqui para vocês É o tomate pereto Está vendo? Mas não é preto não gente, é pereto Olha só, achei ele do tamanho de uma abóbora, pelo menos aqui na ilustração Se ele der desse tamanho aqui, não precisa plantar abóbora mais não E aqui gente, olha, vocês estão vendo uma terra bastante preta aqui Aqui tem terra preta, tem o humus do meu amigo Marco Tem o carvão triturado Eu fiz uma mistura aqui de tudo, tá? Da cama de frango E coloquei cama de frango também, deixa eu levar aqui bem pertinho para vocês verem Aqui tem muita palha de arroz, vocês estão vendo? Uhum, que é a cama de frango Que é a cama de frango Então o que é que eu vou fazer gente? Eu vou colocar duas sementinhas do tomate Em cada compartimentozinho desse aqui, ó Um, dois, três Essa bandeja a gente herdou ela também do meu amigo Marco Ele esqueceu ela aqui E nós estamos aproveitando Amor, só explica para o povo que na hora de colocar tanto a cama de frango como o carvão Não pode ser muito, né? Lembrando gente, que tudo tem que ter um limite, né? Nada exagerado, tá? Porque tem gente que vai adubar e aduba demais e queima Põe adubo demais e você acaba comprometendo o crescimento da sua fruta A germinação da sua semente Porque você põe adubo demais, aí você acaba estragando a terra Alguma coisa vai a mais, outra vai a menos Então tem que ser tudo na medida certa, gente Tudo, como de Rabiba, né? Tudo com decência e ordem Nada exagerado Então vamos lá Eu vou colocar aqui para vocês verem Eu vou colocar A semente é muito pequena, gente, do tomate Eu pensei que era maior Eu vou pôr três, que eu estou com medo Aí vocês vêm com o dedinho aqui, gente Perfura um pouquinho só Tá vendo? Olha lá, as três sementinhas Não é fundo, viu gente? Vocês vão deixar Só a pontinha do dedo Só a pontinha do dedo E vamos colocar três sementinhas, tá? Não tem segredo, não Vou pôr mais três aqui Tá gravando? Tá gravando, amor Vou logo furar os buraquinhos Depois eu vou só colocando a semente E depois eu volto tampando Vai, tá filmando Pessoal, eu quero dar mais uma dica para vocês aqui É muito importante Sempre que você for comprar semente Você olha a data de validade dela, tá gente? Porque essa sementinha aqui A maioria delas Elas são... Elas vêm vencidas Já estão vencidas quando você compra Então É bom você ver direitinho O vencimento Às vezes você pode plantar ela E acontecer dela não nascer, tá? Tu achou aqui a data de validade dela E se ela não nascer Agora Se ela não nascer A gente planta novamente Pode insistir, viu gente? É Porque existem sementes Como se diz assim Sementes selecionadas Eu não sei se é politizada A gente que fala Mas o Marco até falou aqui para a gente Eu esqueci Mas É uma semente muito boa Mas é muito cara, viu gente? É uma semente Super cara Então Às vezes não compensa, né? Para a gente que vai plantar pouco Não compensa a gente comprar uma semente tão cara Mas essa aqui, gente Eu garanto a vocês que ela nasce, tá? Vamos insistir aí um pouquinho Que ela vai nascer Eu estou terminando aqui de colocar Olha, gente Eu terminei Vamos lá Vou devolver aqui Aí você vem com a pontinha do dedo Tá vendo? A pontinha do dedo E faz isso aqui, ó Muito pouquinho A gente não vai pôr muita terra, não Um pouquinho mesmo Só para cobrir Um pouquinho Ó Que passa de um lado, do outro e pronto De um lado, do outro e pronto De um lado, do outro e pronto Tá vendo? É muito simples Eita E aí, gente A idade vai chegando Cortou, não deu conta de levantar Já nós não encontrou aqui a náufra A validade Não, eu casei aí no pacote Acho que foi bem do lado que tu arrancou Deve ter sido do lado que eu rasguei Deve ter uma validade Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Ah, tá aqui, gente Olha só Tu enxerga? Dois mil Validade Sete de dois mil e vinte e dois Tá vendo? Tá quase vencendo Tá longe ainda Meio sete Nós estamos no mês três Então essa tá ok Tá porreta Mas se não nascer Porque é Acontece, né amor? Acontece de não nascer Ela não é uma semente Cem por cento não, gente Mas é boa É, tem que ir plantando, gente Só pro seu consumo Então não compensa você comprar Aquelas vezes uma latinha Da semente de tomate Eu lembro que uma vez Há muito tempo Era semente de Aquela que a mulher deu um pouco Pra nós lá na horta Tu lembra de que que era? Acho que era couve Eu acho que Não sei, gente Se era de couve Eu sei que ela disse Que comprava a latinha Era mil e duzentos reais Uma latinha É porque aquela lá Duzentos gramas Cara mesmo E aqui, gente Eu tenho uma semente Que ela veio diretamente Lá da pratinha Vocês já ouviram falar Na pratinha Minas Gerais É a semente da moringa Tá vendo aqui? Essa semente, gente Eu já fiz Eu já plantei ela Pra ver se ela germinava E não consegui E agora eu vou colocar de novo Inclusive o meu amigo Marcos Até me perguntou Se eu tinha Se ela tinha germinado Então ela não germinou Eu vou Plantar ela novamente Vou colocar ela aqui No saquinho Pra ver se ela germina Essa semente Olha Essa semente da moringa Quem mandou ela pra mim Foi o meu amigo Carlos Lá da pratinha Minas Gerais Vocês conhecem? Lá tem um monte De youtuber E veio de longe Isso, veio de longe Lá tem um monte de youtuber Mas eu quero Agradecer aqui Ao meu amigo Meu amigo Carlos Que mandou essa semente Quero agradecer a ele De coração E quero pedir Vocês também Meus inscritos Que vão lá Visitar o canal Do Carlos É ver crescer fazenda Ver crescer fazenda O Carlos Lá é ele E a família também É igual eu e a Fran Só que lá tem dois meninos Ele, a esposa E os dois filhos São uma benção Os meninos são uma benção Pensa numa coisa A coisa mais linda Dos meninos Muito engraçado Vocês vão lá E visite o canal dele Tá? Vão lá Curta Ele fala sobre roça Sobre tudo Plantar Acolher Ele é igual a gente Trabalhador que só Vale a pena vocês acompanharem A Fran conhece Ele é inscrito também No canal da Fran E do meu canal também Ele tá sempre dando dica pra nós Sempre dando dica Sempre que tem uma novidade Ele manda pra nós Ele nos ensinando Gente Então é gente boa mesmo Viu Vamos lá Por que que essa daí Tu vai fazer na sacolinha Amor? Explica pro povo Essa eu vou fazer na sacolinha Porque eu não tenho mais A bandejinha Ah tá Mas eu creio que a semente Da moringa na sacolinha Ela é melhor Porque na hora que você for plantar Você só rasga a sacolinha aqui E já aproveita A terra Tá? Então vamos lá Eu vou colocar duas sementes Gente Em cada Porque na hora que nascer A gente pode eliminar uma Ou pode passar a mesma A outra pra um outro saquinho Né? Carlos Vê aí se nós estamos fazendo certo Meu amigo E tu manda um recado Pra Edmilson ir no zap Inclusive eu tenho o zap dele Gente Ele tem o meu zap Meu bem Mas ele te ensinou Ele falou que era Deixe a germinação Falou Ah tá Vamos pôr moringa Nessa chácara toda Gente Todinha Porque a moringa Ela é Como é que é amor? Tu sabe? A moringa Ela é uma árvore Gente Não Mas ela Ela tem muitos benefícios Tem Inclusive a folha A flor dela Né? É até comestível Eu acho Né? É E dá pra galinha As galinhas Amam A flor Ela é fitoteránea Já tem essa aí Com medo de colocar demais Gente A gente descobriu aqui Vários Como é que é que fala? Benefícios Benefícios da moringa Gente Ela combate até Ajuda a combater até diabetes É Dor de cabeça Ela é rica em aminoácidos Será que ele não vende O Carlos? A muda? Não A semente Igual ele mandou pra gente Não Não sei Gente Entra em contato lá com ele Porque vocês tem que ter na casa de vocês Isso E agora? Ele mandou também gente A semente aqui do quiaba Eu nunca nem tinha visto desse jeito Aqui é uma semente bem escura Tá vendo aqui? Ele diz que esse quiaba ele produz o ano inteiro Gente No verãozão Inclusive no verão Ele tá produzindo E eu vou plantar Tá? Eu vou plantar Eu preparei esse canteiro aqui Gente Pra gente plantar o quiaba Tá vendo? Aqui ó Aqui onde a gente vai plantar o quiaba Eu vou pôr duas sementinhas Fazer uma fileirinha dele aqui Que aí depois muda? Depois a gente muda Ai Não tem como não germinar não Tinha que plantar já na cova Direto Mas eu vou fazer a cova Vou fazer as covinhas Vou plantar o giló E o quiaba eu vou plantar tudo Pessoal Vocês estão vendo Essas palhas de coco Babassu aqui e tudo? Isso aqui é uma novidade Que a gente tem pra vocês Tá? Fica calmo Que na hora certa A gente vai mostrar pra vocês Mas pra não deixar vocês assim Meio curiosos Eu vou mostrar pra vocês Não amor Esse pé de pimenta aqui ó Ah é só o pé de pimenta Gente pelo lado de cá Pra vocês verem Como esse pé de pimenta Tá carregado gente Olha Essa aqui é a malagueta viu É a original mesmo aqui Menina e ela tá gorda Olha o tamanho dessa pimenta gente A bicha tá avissada Olha o tamanho E foi depois que deu uma arrumada aqui Foi depois que a gente colocou adubo Que deu uma mexida na terra aqui A bicha viçou Viçou mesmo Olha só como é que é Tem madura Tem verde Tem florzinha saindo aqui ó Tá vendo? Tá uma benção Lá tá cheio tudo cheio de flor Então gente É isso O que eu queria mostrar pra vocês Hoje era isso Tá? Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tá? E que vocês continuem Nos acompanhando aqui Que a gente vai ter sempre Uma novidade pra vocês Inclusive da horta Inclusive da horta Que a gente tá aqui Com a horta todo vapor E a gente vai pôr isso aqui Pra andar gente Em nome de Jesus Isso aqui vai dar certo Eu já profetizei Que vai dar tudo certo Tá? Amém Então esse é o vídeo de hoje Se você gostou E deu seu joinha Tá? Curta Compartilha Nas suas redes sociais E fiquem todos Na paz de Cristo Amém? E vão lá no canal Crescer Ver crescer Ver crescer fazenda No canal do nosso amigo Carlos A gente vai deixar até um link Na descrição do vídeo No primeiro comentário Tá gente? Vamos lá dar uma força pra ele Quem sabe ele vende A semente da moringa Né amor? Pro povo Às vezes ele até manda pra vocês Vocês pagam frete Alguma coisa assim É porque ele gosta De plantar igual nós Isso Ele é da roça gente Ele gosta de roça Meu amigo Carlos Um abraço Deus abençoe Carlos Um beijo pra toda a família Fica na paz